Porque, veja, nós vamos cair. É muito comum que você se distraia, que você erre, que você não consiga se concentrar ao longo da sua obra e que você tenha, seja prejudicado de alguma maneira por isso. E é por isso que a obra do intelectual exige um certo desprendimento. Você tem que estar meio que acima da sua obra. É justamente a prática da virtude da humildade. Quando você apresenta a sua obra a alguém que sabe mais do que você, mais experiente do que você e se dispõe a aceitar as críticas daquela pessoa, você está exercendo a virtude da humildade. Porque você sabe que ela é superior a você e que ela pode observar falhas que você não conseguiu observar. E é para isso que o desprendimento em relação à vida intelectual serve. Isso não vale só para o trabalho intelectual, vale para qualquer outro tipo de trabalho. Porque essa imagem, e aqui já entrando na outra parte, que nós temos no intelectual, como um sujeito que está trancado num quarto, 12 horas por dia, rodeado por livros, ela é uma imagem muito falsa. E aí Abertura